Salve, salve, cientistas mais depressivos ainda depois de assistir esse jogo, de todo o Brasil, de todo mundo. Vou falar um pouco baixo aqui, porque primeiro, que clima é bem, bem amargo, né, pra fazer esse pós-jogo, porque, pelo amor de Deus, né, como que a gente consegue se iludir contra o Cianorte, e aí chega depois e não consegue nem ganhar em casa do Juventude, né, é um time que, porra, tem quase 80% de posse de bola, 12 finalizações, só que só duas a gol, né, é foda, cara, é foda, é triste, é triste, porque são esses jogos, esses pontos que a gente perde, podem fazer diferença, né, porque a gente começou tomando paulada do Bahia no campeonato, depois a gente conseguiu se recuperar, né, ganhando em casa, e, porra, hoje era jogo pra ganhar em casa também, cara, com todo o respeito, hoje era jogo pra meter 2-3, Juventude, mal no campeonato também, um dos candidatos aí a brigar pra cair, o Santos perdendo ponto em casa contra eles, inadmissível, ó, o time do Santos aqui, ó, hoje tá aqui, principalmente o Sr. Marinho, ó, bem representado por isso aqui, ó, pipoca, pipoca, mas, enfim, vamos tentar falar, não tem muito o que falar do jogo também, né, hoje acho que fica claro porque que o Diniz às vezes perde alguns jogos, né, porque não agride, não agride, né, a marca da carreira do Diniz é sempre ter 80, 70% de posse de bola, mas nunca ter conquistado um título, não vou ficar crucificando aqui ele também, mas hoje foi compreensível demais porque que às vezes os times do Diniz, pô, ficam com a bola o jogo inteiro e vão lá, tomam 1x0 num contra-ataque, né, enfim, Diniz também não, acho que tem alguns jogadores aí que não cabe mais ficar testando, né, não cabe mais ficar dando espaço, né, acho que tem que mudar o time, ele jogou com os mesmos 11 de sempre, na ausência do Lucas Braga, ele entrou com o Marcos Guilherme, pra mim foi o melhor jogador do Santos hoje, ele é um dos únicos que tenta, né, ele dá uma correria e tudo mais, porém o resto do time não acompanha, meio de campo do Santos tá uma coisa preocupante, não tem criação nenhuma, né, no meio de campo, na zona de articulação do Santos fica lá, tocando a bola entre eles, aí erram o passe, aí dão um contra-ataquezinho pro adversário, aí os zagueiros ou laterais desarmam, daí volta a bola pro meio campo, o meio campo tenta criar para o ataque e não consegue, né, fica uma mesmice o jogo do Santos, fica chato, o jogo de hoje é chato pra caramba, sabe, chato demais, e com certeza era um jogo que não podia ter deixado isso acontecer, né, tipo, o Santos teve posse, mas Magritte, algumas coisas que a gente acaba vendo repentinamente, né, nos times do Diniz, quanto o adversário, quanto o Juventude que tava atrás o tempo todo, nitidamente veio jogando por uma bola, né, às vezes nos contra-ataques deles não tinham ninguém, nem o centroavante ficava lá na frente, ele marcava lá na zona de meio de campo também, Diniz às vezes tentou durante o jogo inverter o Marcos Guilherme e o Marinho de posição, também não dá certo, né, o Marcos Guilherme, ele na verdade é meio campo, meio atacante, ele tá jogando na ponta esquerda no lugar do Braga, mas o Marinho não dá pra jogar na ponta esquerda, ele tem que ser na direita, porque um dos fortes dele é puxar pro meio e dar um minimício, né, o Marcos Guilherme também nos jogos que foi bem, né, esses últimos jogos foi jogando na ponta esquerda, então o Diniz logo viu que não ia dar certo, trocou e voltou meio que pro arroz e feijão também, né, e com muita parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, o jogo todo concentrado no meio de campo, com os times errando muito, né, acho que o único lance, assim, de perigo do Santos no primeiro tempo foi uma cabeçada do Caio Jorge no finzinho, nas minutos finais, e, enfim, nada demais, assim, sabe, o primeiro tempo horroroso, o segundo tempo que foi ruim, talvez não foi horroroso, mas foi ruim, acho que o finzinho se salvou um pouco, já era tarde demais também pro Santos buscar alguma coisa, mas o que pega é que o Santos não chuta pro gol, né, o Santos não consegue ser incisivo, não consegue transformar a posse de bola em chances de gol, né, o Amor, o Jamota armava, outro, o Alisson ficava de primeiro volante, invertia com o Jamota a posição, mas aí o Pirani não ajudava também, aí depois o Pirani tentava aparecer um pouco, e aí o Jamota que não ajudava, enfim, no meio de campo, Alisson, Pirani e Jamota muito ruim também, precisa de algum articulador urgente, né, e, enfim, quem perde é o Santos, né, depois teve uma falta do Marinho, que foi perigosa no segundo tempo, nos minutos finais também, né, o Juventude, quando eu via que dava pra levar o empate e tudo mais, levar um ponto de volta pro Rio Grande do Sul, começaram ainda mais a cair, a cozinhar o jogo, o Santos tentou uma blitz no finzinho, mas não deu tempo também, não acertava passe, não acertava o último passe, não acertava a finalização, pipocaram pro Juventude em casa, a verdade é essa, não tem muito o que falar, o Diniz tá pedindo o Camacho, o Guilherme Camacho no meio de campo, o jogador que foi bem com ele no Aldax, no Atlético Paranaense, a torcida tá bem polêmica com essa contratação, possível contratação, mas pode ser um reforço aí que pode tá chegando pra tentar arrumar o meio de campo, né, Zano Celo também, já precisa mudar ele logo, já bota o moleque aí no meio de campo, porque, meu, a gente tá cansado dos mesmos, né, no meio de campo, o Sandro ele tá fazendo falta, o Sancho tá fazendo falta, com o que a gente tem, já taca o Zano Celo logo, já taca gente nova logo, porque esse meio de campo tá saturado, e hoje a gente viu muito bem isso, talvez o pior setor do Santos hoje, talvez não, o pior setor do Santos hoje, sem falta, né, e um ataque que às vezes não coopera também, mas que foi salvo um pouco pelo Marcos Guilherme, né, mas muito pouco, produziu muito pouco o Santos hoje, mereceu um empate, não fez nada que merecesse uma vitória, e é isso, a gente lamenta. Queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo, opinião de vocês aí, o que vocês acham que pode melhorar muito, quem vocês não aguentam mais ver no time, e é isso, esqueci de poder deixar aquela curtida lá, se inscrever pra ajudar o nosso trabalho, tamo junto tudo pelo Santos, e até a próxima análise, até o próximo vídeo, o próximo jogo é contra o Fluminense no meio de semana. e até o próximo vídeo, Obrigado.